Capítulo 10 Nitya Dharma e História Capítulo 10 Nitya Dharma e História Shihari Hara Bhaktacharya era um professor residente em Angra do Vipa. Ele tinha aceitado a iniciação no Vashnava Dharma e estava ocupado na adoração de Bhagavan Sri Krishna em sua casa. Porém, uma dúvida surgiu em sua mente sobre o Vashnavismo, a qual ele não conseguia dissipar mesmo depois de conversar com muitas pessoas sobre isso. De fato, tal conversa só agitaram sua mente mais ainda. Um dia, Hari Hara foi ao vilarejo de Ankhartila e perguntou a Sri Chaturbuja Niyaratma Bhaktacharya Mahasaya, você poderia me dizer há quanto tempo apareceu o Vashnava Dharma? Aproximadamente há 20 anos, Niyaratma Mahasaya vinha estudando laboriosamente o Niyaya Shastra. Aproximadamente há 20 anos, Niyaratma Mahasaya vinha estudando laboriosamente o Niyaya Shastra. Em consequência disso, ele tinha se tornado completamente indiferente por religião e não gostava de ser incomodado com discussões religiosas. Ele só demonstrava alguma tendência devocional quando executava Saktipusha, adoração à deusa Durga. Quando Niyaratma ouviu essa pergunta, ele pensou que Hari Hara era parcial à religião Vashnava. Ele intencionava envolvê-lo num debate e o melhor seria evitar tal conflito. Com isso em mente, Niyaratma Mahasaya disse Hari Hara, que tipo de pergunta é essa que você está me fazendo agora? Você estudou todo o Niyaya Shastra até a sessão muktipada. Olhe, você sabe que em nenhuma parte do Niyaya Shastra é feita alguma menção ao Vashnava Dharma. Então, por que você está me embaraçando com essa pergunta tão estranha? Hari Hara, agora um pouco ofendido, respondeu, Bhaktacharya Mahasaya, meus antepassados foram Vashnavas por muitas gerações. Eu também sou iniciado com o mantra Vashnava e jamais tinha dúvida alguma sobre o Vashnava Dharma. No entanto, você deve ter ouvido falar de Takta Chundamani de Vinkramapura pretende erradicar a religião Vashnava. No entanto, você deve ter ouvido falar que Takta Chundamani de Vinkramapura pretende erradicar a religião Vashnava e, como consequência, ele está pregando contra ela no momento, tanto em sua cidade quanto em outros locais, ganhando uma boa quantidade de dinheiro fazendo isso. Num encontro frequentado principalmente por adoradores de Durga, ele proclamou que a religião Vashnava é muito recente e não tem conteúdo filosófico. Ele disse que apenas pessoas de classe inferior tornam-se Vashnavas. As de classe alta não respeitam Vashnava Dharma. Quando eu ouvi tais conclusões de um erudito da estrutura dele, da estatura dele, a princípio fiquei com o coração um tanto magoado. No entanto, após alguma reflexão, ocorreu-me que não existia Vashnava Dharma em nenhum lugar da bengala antes do aparecimento de Chichitanya Deva. Antes dele, todos adoravam a deusa Duga e recitavam os Shaktis mantras. Melhor dizendo, havia uns poucos Vashnavas como nós que fazíamos adoração recitando mantras Vashnavas. Mas, em última análise, a meta de todos era atingir Brahma e Mukti, em nome do que eles se empenhavam com perseverança. Dentro da categoria do Vashnava Dharma na qual fomos iniciados, todos aprovaram o sistema Panchopassana. Porém, depois da época de Chichitanya Mahaprabhu, o Vashnava Dharma assumiu uma nova definição. Tanto é assim que, hoje em dia, os Vashnavas mal toleraram vir a palavra Mukti Brahma. Eu não considero nem mesmo dizer o que eles pensam o que Bhakti é. Bem, conforme as palavras deles, é comum a vaca de um olho só perder-se do rebanho. Bem, conforme as palavras deles, é comum a vaca de um olho só perder-se do rebanho. Isto aplica-se perfeitamente aos Vashnavas modernos. Então, minha pergunta é, este tipo de Vashnava Dharma existia anteriormente ou ele somente apareceu a partir da época de Chichitanya Deva? Em Ayaratma Mahacharya, não vendo em Harihara um Vashnava tão ortodoxo como ele havia temido, estampou imensa alegria em seu rosto. Harihara, disse ele, você é de fato um erudito em Nyaya Shastra. Você expressou exatamente o que eu acredito. Nos dias atuais, há um ressurgimento do Vashnava Dharma. Eu estou temeroso de dizer algo contra isso. Precisamos ter um pouco de cautela, pois estamos na era de Kali. Muitos cavalheiros abastados e respeitáveis agora aceitaram a doutrina de Titânia, movido pelo qual fazem pouco caso de nós. Movido pelo qual fazem pouco de nós. Pouco caso de nós. Chegando a achar que somos inimigos, seus inimigos. Receio que em breve nossa profissão ficará obsoleta. Ora, até as castas inferiores dos vendedores de óleo, folha de betel e ouro, anda estudando os Shastras. Isso nos causa amargura. Olha, há muito tempo, os brahmanas haviam tomado providências para que nenhuma outra casta pudesse estudar os Shastras. Nem mesmo os Kaliastras, situados logo abaixo da casta de brahmanas. Todos eram obrigados a honrar nossa palavra. Agora, a pessoa de todas as castas tornam-se Vashnavas e fazem deliberações sobre verdades filosóficas, o que tem prejudicado demais a reputação da casta de os brahmanas. Nimaipandita é responsável pela destruição do Brahmanadharma. Harihara, o que Tarkatundamani disse é correto, mesmo que tenha feito pela ganância por riqueza ou depois de fazer uma análise minuciosa da situação. Quando ouço as palavras dos Vashnavas, meu corpo arde de raiva. Agora, eles chegam ao extremo de dizer que Sankaracharya estabeleceu o Shastra Mayavadi por ordem do próprio Bhagavan e que a religião Vashnava é eterna. A religião que surgiu nem mesmo há cem anos de repente se tornou sem começo. É espantoso. Como lhe disse, o benefício destinado a uma pessoa é usufruído por outra. Toda a glória outrora conquistada por Navadwipa foi agora perdida. Em particular, há alguns Vashnavas, hoje morando em Gandicacha, Navadwipa, que consideram o mundo como sendo um prato raso de barro. Entre eles, alguns poucos, bons eruditos, provocaram tamanha revolta que arruinaram o país inteiro. Agora, os deveres ocupacionais das quatro castas, da verdade eterna da doutrina Mayavadi e a adoração aos devatas e deves, tudo está decaindo no esquecimento. E que é cada vez mais raro as pessoas realizarem a cerimônia de Shada para o benefício de seus parentes falecidos. Como nós, educadores, iremos sobreviver? Perguntou. Arihara disse, Mahatma, não haverá remédio para isso. Em Mayapur, ainda há seis ou sete brâmanas eruditos de grande reputação. Do outro lado do Ganga, em Kuliagrama, também há inúmeros eruditos bem versados nos esmistes e niyayas shastras. Se todos eles reunirem-se e atacar Gadigasha, não conseguiriam algum resultado. Niyayaratma disse, por que não? Isso seria possível se os brâmanas panditos se unissem. Só que hoje, em dia, há divergência entre eles. Conforme fiquei, sabendo, alguns panditas liderados por Krishna Kutundamani foram a Gadigasha e iniciaram um debate derrotados, voltaram para a escola. Depois disso, eles só falavam do acontecido se fossem absolutamente necessários. Harihara disse, Bhaktacharya Mahacharya, você não é apenas, não é, você não é apenas, você não, apenas é o nosso mestre, como também o mestre de muitos mestres. Seu comentário do Niyaya Shastra tem ensinado a muitos eruditos a arte do raciocínio para analisar argumentos falaciosos. Se assim você desejar, poderá derrotar esses eruditos Vashnavas de uma vez por todas. Por favor, prove que a religião Vashnava é uma invenção moderna não apoiada pelos Vedas. Essa iniciativa, além de representar um excelente ato de misericórdia para com os brahmanas, irá reinstalar nossa tradicional adoração Panchopassana, que está a ponto de desaparecer. No íntimo, Chattu Bhujana Niyaratma estava temeroso de debater com os Vashnavas, pensando que eles poderiam derrotá-lo como fizeram com Krishna Chudamani e outros. Harihara, disse ele, irei disfarçado, você deve se passar como um professor e inflamar a chama do debate em Gadigacha. Depois disso, eu assumirei toda a responsabilidade. Harihara, disse alegremente, com certeza eu irei cumprir sua ordem. Na próxima segunda-feira, atravessaremos o Ganga e os atacaremos, invocando o nome de Mahadeva em busca de auspiciosidade. Quando chegou segunda-feira, enquanto eles ainda ponderavam sobre este assunto, três professores, Harihara, Kamala Kanta, e Sadisha encontraram Sitya Turbuja Niyaratma em sua casa em Akatila e acompanharam na travessia do Ganges para Guruduma. Às quatro da tarde, eles chegaram no bosque de Madhavi e exclamaram, Haribo, Haribo, manifestando um humor parecido ao de Duvashamuni, rodeado por seus seguidores. Naquele instante, a Doita Dasa estava cantando Harinama em seu Kutira. Ao vê-los, saiu do Kutira e, em tom afetuoso, ofereceu a cada um deles uma esteira como assento. depois indagou, como posso servir a vocês? Harihara disse, estamos aqui para discutir alguns assuntos sobre com os Vashnavas. A Doita Dasa disse, os Vashnavas dessa área nunca discutem qualquer tópico. No entanto, está tudo bem. Se vocês vieram subjetivamente perguntar sobre alguma coisa, sobre alguma coisa. Outro dia, alguns professores iniciaram um grande debate sobre o pretexto de fazer algumas perguntas. E, por fim, eles acharam saindo daqui perturbados. Eles acabaram saindo daqui perturbados. Eu vou perguntar a Paramahansa Babaji Mahachaya e, em seguida, eu lhes daria uma resposta. Dizendo isso, entrou no cutira de Babaji Mahachaya. Pouco tempo depois, a Doita Dasa voltou trazendo mais esteiras para se sentarem. Então, Paramahansa Babaji Mahachaya apareceu no bosque. Ele prestou Dandavats para Namas, a Vrinda Dev e depois aos cultos brámanas que ali haviam chegado. Com as mãos postas, indagou com humildade. Oh, grandes almas, por favor, o que vocês desejam? Qual o serviço que nós podemos prestar a vocês? Niharatma disse, Temos uma ou duas perguntas a fazer e gostaríamos que as respondessem. Quando Paramahansa Babaji Mahachaya ouviu esse pedido, ele convidou o Sri Vasnava Dasa Babaji Mahachaya para se juntar a eles. Assim que ele chegou, Vasnava Dasa prestou o Pranam, a Paramahansa Babaji e sentou-se ao seu lado. Niharatma Mahachaya fez sua pergunta. Diga-nos, por favor, se a religião Vasnava é antiga ou moderna. Paramahansa Babaji Mahachaya solicitou que Vasnava Dasa o respondesse em tom de voz pacífico, embora grave. Vasnava Dasa disse, Vasnava Dharma é Sanatana, permanente, inite, eterno. Niharatma disse, ao meu ver, há dois tipos de Vasnava Dharma. Um deles sustenta que o Paratatua, conhecido como Brahman, não tem forma e é desprovido de qualidades. Contudo, desde que não há por que adorar um objeto sem forma, primeiro, os sadhakas imaginaram Brahman como tendo alguma forma e assim eles adoraram isso. Essa adoração só é necessária para se purificar o coração e quando o coração se purifica, o conhecimento de Brahman sem forma surge. Nessa altura não há mais necessidade de se continuar adoração às formas. As formas de Irada e Krishna, Rama ou Nesrinha são todas formas imaginárias e subprodutos de Maya. Quando alguém adora essas formas imaginárias aos poucos, o conhecimento de Brahman é despertado. Entre os adoradores das cinco deidades Panjopassaka, aqueles que adoram a deidade de Vishnu recitam Vishnu's mantras com essa assitude consideram-se Vaisnavas. No segundo tipo de Vaisnava Dharma, Bhagavan, Vishnu, Rama ou Krishna são aceitos como para Abrahman, possuindo formas eternas. Quando o Sadaka adora uma dessas formas, em particular, com os mantras correspondentes, ele obtém o conhecimento eterno da deidade específica a quem ele adora e recebe a misericórdia da mesma. De acordo com esse ponto de vista, a doutrina impersonalista é Mayavad, a qual é uma concepção errônea propagada por Sankara. Diga-nos agora qual desses dois tipos de Vaisnavismo é permanente e eterno? Vaisnava Dassa respondeu. O segundo tipo é o Vaisnava Dharma verdadeiro e eterno. O outro é Vaisnava Dharma só de nome. Na realidade, este pseudo Vaisnava é contrário ao Vaisnava Dharma autêntico. Ele é temporário e se originou da doutrina Mayavada. Niharatma perguntou. Eu entendo que, em sua opinião, o único Vaisnava Dharma verdadeiro é a doutrina que você recebeu de Titânia Deva. Você não aceita que a adoração Arada e Krishna, Rama ou Nishinga são, por si só, Vaisnava Dharma. Você apenas aceita a adoração Arada e Krishna ou outras idades como sendo Vaisnava Dharma se a mesma é conduzida de acordo com a ideologia de Titânia. Não é assim? É uma bela ideia, mas como você pode alegar que esse tipo de Vaisnava Dharma seja eterno? Vaisnava Dassa disse, esse tipo de Vaisnava Dharma é eterno por todos os sastras védicos, por todos os sastras védicos e é explicado e é explicado em todos os mites sastras. Todas as histórias védicas cantam as glórias deste Vaisnava Dharma. Nishinava Dharma perguntou de novo, é óbvio que Titânia Deva é o pioneiro dessa doutrina, mas se ele apareceu há menos de 150 anos, como pode sua doutrina ser eterna? Vaisnava Dassa respondeu, este Vaisnava Dharma tem existido desde o próprio momento do aparecimento da Diva. As Divas são Anadi, porque não há começo para elas no tempo material. Portanto, a função constitucional das Divas, conhecidas como Jaiva Dharma ou Vaisnava Dharma, também é Anadi. Brahma, 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 Brahma é a primeira Diva a nascer no universo. Tão logo ela apareceu, também se manifestou a vibração sonora védica, a qual é a base do Vaisnava Dharma. Isto está registrado nos quatro eslucas essenciais do Shrimad Bhagavatam. Canto 2, capítulo 9, textos 33 e 36, conhecidos como Chattu Slok, também é mencionado no Mudaka Upanishad 111. Brahma, Brahma, que é o primeiro de todos os Devas e que apareceu do lote surgido do umbigo de Bhagavan, o qual é o criador do universo e o mantenedor de todas as entidades vivas, ele, Brahma, transmitiu Brahma Vidya, o qual é a base de todos os demais ramos do conhecimento, o Atarva, o Atarva, seu filho mais velho. Ele transmitiu Brahma Vidya, o qual é a base de todos os demais ramos de conhecimento, a Atarva, seu filho mais velho. O Rig Veda Samhita 1. 2220 menciona as instruções deste Brahma Vidya. Tattu Vishnu Paramam Padam Sadha Passyanti Suraya Suraya Divya Chachu Atatam Os Gyanas, Gyan e Gyanas Vais Navas puros, sempre contemplam a morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu, assim como o olho não obstruído vê o sol no céu. Está dito no Katal Panishades 139 Tattu Vishnu Paramam Padam Vishnu Jat Paramam Padam Aquela morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu é o objetivo mais elevado. O Sexto Shattara Panishade 5 4 diz Bhagavan é a pessoa suprema e a fonte original de todos os devas. Ele é o objeto supremo de adoração e é único e inigualável. Assim como o sol brilha radiantemente iluminando todas as direções em cima e embaixo em todos os lados, da mesma maneira Bhagavan controla a natureza material a qual é a origem de todas as diferentes espécies de vidas. O Atatari Upanishad 2.1.2 diz Para de todas as todas as entidades vivas. A pessoa que conhece Isvara a qual está situado no íntimo de cada um como a super-alma alcança a plenitude de todos os seus desejos em contato com esse Isvara onisciente. Nyaratma falou perguntando Ulrich Veda Tatis Virno Paramah Padam Padam declara Eles veem a morada suprema de Vishnu Como você pode dizer que isso não se refere ao Vashnava Dharma ao qual é incluído na doutrina Mayavad perguntou Vashnava Dharma é que é incluído no alcance da doutrina Mayavada rejeita a concepção de servidão eterna a Bhagavan Os Mayavads acreditam que quando Sadaka adquire conhecimento ele alcança o status de Brahma Todavia como é possível haver serviço para quem se torna Brahma Está dito no Cato Upanishads 1 2 23 Nayam Natma Pravach Nen Pravach Nen Labyo Nam Midaya Nabah Hun Shrutena Jam Nivai Sarvish Nutei Ten Labyaz Tan Tans Yash Atma Vivi Nutei Tan Un Svam Este Paramatma Parambraman não pode ser alcançado pela apresentação de discursos eruditos ou ao empregar a própria inteligência ou mesmo por ouvir os Vedas extensivamente Este Paramatma é alcançável somente pela pessoa a quem ele otorga sua misericórdia Uma vez que Paramatma esteja muito próximo ele revela a sua própria forma A única religião verdadeira é a função constitucional do serviço de reinicição Não há outro meio para conseguir a misericórdia de Bhagavan e deste modo ver sua forma eterna O conhecimento de Brahman não capacitará ninguém a ter dasana da forma eterna de Bhagavan Nós podemos entender dessa categoria dessa categórica declaração védica que o Vashnava Dharma puro é encontrado especialmente nos Vedas Todos os Vedas sancionam Vashnava Dharma ensinado por Shimon Mahaprabhu Não resta qualquer dúvida a este respeito Nyayaratma disse perguntando Há alguma declaração nos Vedas no sentido de que Krishna Bhajna a não realização de Brahma Ghyana é o mais elevado objetivo Há alguma declaração nos Vedas no sentido de que Krishna Bhajna e não a realização de Brahma Ghyana é o mais elevado objetivo Vashnava Dasa respondeu Está dito no Tatirya Upanishad 271 Rassou Vaisa Krishna é a personificação de Rassa Além disso Chandog Upanishad 831 declara Pelo Pelo serviço a Krishna a pessoa alcança morada transcendental de aventurança divina a qual é repleta de passatempos maravilhosos e por alcançar esse fascinante morada transcendental a pessoa alcança Krishna Há muitas outras declarações similares nos Vedas as quais afirmam que Krishna Bhadana é a mais elevada realização Nyaratma perguntou O nome de Krishna é encontrado em alguma parte dos Vedas Vashnava Dasa respondeu Mas a palavra Siam não se refere a Krishna mas a palavra Siam não se refere a Krishna é declarado no Rig Vedas 1 do 112 164 31 Apasyam Gopam Anipa Dhyam Namah Eu vi esse Krishna que nasceu numa dinastia de Gopas e que é imperecível Há muitas declarações dos Vedas que se referem especificamente a Krishna a qual apareceu como filho de uma Gopa pastor de vacas Nyaratma perguntou o nome de Krishna não é claramente mencionado em nenhuma dessas declarações isso é simplesmente sua interpretação premeditada Vashnava Dharma respondeu se você estudar os Vedas cuidadosamente você irá ver que eles têm usado esses tipos de declarações indiretas em relação a cada assunto os sábios da antiguidade explicaram o significado de todas as declarações e nós devemos ter a mais elevada consideração por suas opiniões Nyaratma disse por favor conte-me a história do Vashnava Dharma Vashnava Dasa disse como eu disse o aparecimento de Vashnava Dharma é simultâneo à origem do Diva Brahma foi o primeiro Vashnava Sima Mahadeva também é um Vashnava como também os são todos os progenitores da humanidade Sri Narada Goswami o qual nasceu na mente de Brahma é um Vashnava esta é a comprovação nítida de que o Vashnava Dharma não tem uma evolução recente pois tem existido desde o princípio da criação nem todas as entidades vivas estão livres da influência dos três modos da natureza e a superioridade de um Vashnava elevado irá depender de quanto ele estiver livre desses modos o Mahabharata o Ramayana e os Purana são as histórias de raças arianas e todos eles descrevem a excelência do Vashnava Dharma nós já tínhamos como o Vashnava Dharma esteve nós já vimos como o Vashnava Dharma esteve presente no início da criação para Lada e Druva eram ambos Vashnavas puros na época deles havia muitos milhões de outros Vashnavas cujos nomes não constam em nenhum registro histórico pois se faz menção dos mais destacados Druva foi o neto de Mano e para Lada neto de Prajapata e Cachapa e ambos viveram perto do começo da criação não há dúvida quanto a isso portanto você pode observar que o Vashnava Dharma puro esteve ativo desde o início da história mais tarde os reis da dinastia solar e lunar bem como os grandes Munis e Rishis eram todos completamente devotados a Sri Vishnu a ampla menção do Vashnava Dharma nas três eras anteriores conhecidos como Satya Tetra e Dvapra mesmo na atual era de Kali Sri Ramanuja Simadavacharya Sri Vishnuvani do sul da Índia e Sri Nimbaditya Swami na Índia Ocidental iniciaram muitos milhares de discípulos no Vashnava Dharma no Vashnava Dharma puro pela misericórdia deles talvez metade da população da Índia tenha atravessado o oceano de Maia e alcançado o abrigo dos pés de loto de Bhagavan do mesmo modo deve ser considerado também a quantidade das pessoas oprimidas e degradadas que Sri Satitananda que é o mestre do meu coração e alma libertou nessa era nessa terra de Bengala ainda assim vocês não conseguem aperceber a grandeza do Vashnava Dharma apesar de ter testemunhado tudo isso perguntou Nyaratyama falou sim mas baseado em que você chama para Lada e os demais sim mas baseado em que você chama para Lada e os demais de Vashnavas Vashnava Dassa disse eles podem ser reconhecidos como Vashnavas com base nos Sastras os professores de Pralada Sanda e Amarca queriam ensinar-lhe Brahma Ghyana contaminado pela doutrina Mayavadi mas ele registrou seus ensinamentos compreendendo que Harinama é a essência de toda a educação e ele constantemente cantava o nome de Bhagavan com muito amor e afeição sob essas circunstâncias não resta qualquer dúvida de que Pralada era um Vashnava puro a verdade é que não se pode entender a essência subjacente aos Sastras sem investigação imparcial e minuciosa e Aratma falou se você como você disse o Vashnava Dharma tem existência perpétua qual é a nova ideia revelada por Titânia Mahaprabhu para merecer tal consideração especial Vashnava Dassa respondeu o Vashnava Dharma é como uma flor de lótus que vai desabrochar gradualmente no devido tempo a princípio manifesta-se como um botão e então lentamente começa a florescer ao atingir sua maturidade ela desabrocha completamente e atrai todas as divas ao espalhar sua doce fragrância em todas as direções no princípio da criação quatro aspectos de conhecimento foram expressos a Brahman por intermédio de Chaktusloka Bhagavatam eram eles Bhagavata Ghyana conhecimento transcendental do absoluto como Bhagavan Maya Vigyana conhecimento analítico da potência externa de Isvara Chadhana Bhakti o meio para sentir a metra e Prema que é o objetivo a ser alcançado estes quatro elementos foram manifestados no coração manifestados no coração das divas como o broto da flor de lótus de Vajnava Dharma na época de Pralada este broto assumiu a forma de um botão o qual começou a flurir gradualmente no período de Vedavia Samuni e floresceu no tempo de Ramanuja Madhava e os demais Sampradaya Charyas com o aparecimento do Shimamahaprabhu Vajnava Dharma desabruxou por completo como a flor de Prema e começou a atrair corações de todas as divas disseminando sua doce flagrância plena de encanto a essência supremamente confidencial do Vajnava Dharma é o despertar de Prema Shimamahaprabhu criou a boa fortuna para todas as divas ao distribuir esse Prema mediante o cantar de Shri Harinama Shri Nama Sankirtan é um bem inestimável digno da mais elevada consideração alguém revelou esse conhecimento ensinamento antes de Mahaprabhu perguntou embora essa verdade existisse nos sastras não havia nenhum exemplo claro dela que pudesse inspirar as divas comuns a praticá-la em suas próprias vidas na verdade antes de estimar Mahaprabhu acaso alguém havido tomado posse do tesouro de Prema raça e distribuído dessa maneira mesmo aos homens comuns perguntou Niharatma indagou de novo tudo bem indagou de novo a resposta de Vashnava Dasa tudo bem mas se Sankirtan é tão benéfico assim porque os panditas eruditos não tem em alta estima Vashnava Dasa respondeu o significado da palavra pandita tem se pervertido na era de Kali panda quer dizer inteligência de quem é iluminado pelo conhecimento dos chastras e a palavra pandita refere-se a quem tem tal inteligência hoje em dia contudo as pessoas são reconhecidas como panditas se elas podem exibir seu significante sofisma de ninhaya chastra ou explicar o significado de smith sastra de maneira inusitada que agradam a pessoas em geral como podem semelhantes panditas entender ou explicar o significado de dharma e o sentido verdadeiro dos chastras como podem semelhantes panditas entender ou explicar o significado de dharma e o sentido verdadeiro dos chastras isso só pode ser realizado mediante análise imparcial de todos os chastras então como poderá alguém obter isso através das elegações intelectuais de ninhaya a verdade é que em Kali Uga aqueles que são reconhecidos como panditas são peritos em desencaminhar a si mesmo e aos outros com argumentações inúteis em suas reuniões tais panditas ocupam-se em debates calorosos sobre assuntos triviais mas nunca tratam do conhecimento sobre a realidade última o conhecimento da relação das divas com a verdade absoluta a suprema meta para as divas ou os métodos para alcançar essa meta a pessoa só poderá entender a real natureza de prema e kitana quando ela tiver discernimento da verdade desses assuntos ninharatma falou tudo bem eu admito que não é que não existem panditas qualificadas hoje em dia mas porque os brâmanas de alta classe não aceitam seu vasto nava dharma perguntou os brâmanas estão situados no modo da bondade e eles são naturalmente inclinados para o caminho de veracidade e elevados princípios religiosos então porque é que quase todos eles são contrários ao vastinava dharma perguntou vastinava dharma respondeu se você está fazendo essa pergunta eu me sinto na obrigação de respondê-la embora por natureza os vastinavas se oponham a criticar os outros eu tentarei responder sua pergunta se isso não lhe trouxer dor ou raiva no coração ao coração e se você deseja sinceramente saber a verdade Niyayaratma falou seja como for nosso estudo dos chastras nos tem imbuído com uma disposição para tranquilidade autocontrole e tolerância para mim não há problema em tolerar suas palavras por favor fale abertamente e sem hesitação e eu irei certamente respeitar tudo que for razoável e bom vastinava darsa diz por favor considere que ramanujamadva vishnu vani e nimbaditya eram todos brámanas e que cada um deles teve milhares de discípulos brámanas na bengala nosso titanam apabu era um brámana védico nosso nityananda apabu um brámana radia e nosso adeita apabu um brámana varendra quase todos os nossos goswamas e mahagyanas eram brámanas milhares de brámanas que estão no mais elevado grau da linguagem da linhagem bramínica abrigaram-se no vashnava dharma e tem propagado esta imaculada religião pelo mundo assim como você pode clamar que os brámanas de classe elevadas não tem consideração pelo vashnava dharma perguntou sabemos que aqueles brámanas que honram sabemos que aqueles brámanas que honram vashnava dharma sabemos que aqueles brámanas que honram vashnava dharma são brámanas de alta classe no entanto certas pessoas nascidas em famílias de brámanas têm hostilizado vashnava dharma por serem prejudicadas pelas falhas de linhagem familiares degradadas associações indesejáveis e educação falsa tal comportamento faz apenas demonstrar seu infortúnio e condição caída nada disso prova que elas sejam brámanas genuínos deve ser especialmente notado que de acordo com os chastras o número de brámanas verdadeiros em Kaliuga é mínimo e estes poucos são vashnavas quando um brámana recebe o vashnava gaya trimantra o qual é a mãe dos vedas ele torna-se um vashnava iniciado porém devido a sua contaminação de Kaliuga devido a contaminação de Kaliuga alguns destes brámanas aceitam outra iniciação não védica e abandonam seu vashnavismo o número de brámanas vashnavas é bem pequeno mas ainda assim não é motivo para inventar uma conclusão que seja contrária aos princípios dos chastras Niyaratyma perguntou por que razão tantas pessoas de classe inferior aceitam vashnava dharma vashnava dasa disse isso não deve ser motivo de dúvida muitas pessoas de classe inferior completamente desprovidas e oprimidas são assim aptas para misericórdia dos vashnavas sem a qual ninguém pode ser um vashnava a humildade não pode tocar no coração de alguém que esteja intoxicado pelo orgulho de riqueza e nascimento elevado e consequentemente é muito raro para tais pessoas obterem a misericórdia dos vashnavas niyaratyama falou eu não tenho problema de discutir mais esse assunto eu posso perceber que você irá citar inevitavelmente as duras descrições dos astras sobre os brámanas de Kaliuga causa-me imensa dor ouvir determinadas afirmações dos astras tal como essa no varah purana refugiando-se na era de Kali os demônios nascem na família de brámanas portanto deixe-nos de lado esse assunto agora diga-me por favor por que você não respeita se Sankaracharya o qual é um oceano ilimitado de conhecimento vashnava dasa perguntou por que você diz isso e continuou nós consideramos Sankaracharya uma encarnação de Sri Mahadeva Shimamahaprabhu instruiu-nos a um ralo dirigindo-se a ele como uma charya nós somente registramos a sua doutrina mayavada porque ela é uma forma de budismo encoberto o qual os vedas desaprovam por ordem de Bhagavan Sankaracharya discorreu o significado dos vedas do Vedanta e do Gita difundindo a falsa doutrina do monismo e pessoal conhecido como a doita vada a fim de converter os homens de índole demoníaca que falha existe nisso para que Sankaracharya devesse ser condenado Budadeva um avatar de Bhagavan que também estabeleceu e pregou a doutrina contrária aos vedas mas os descendentes dos arianos o condenaram por isso o condenam por isso alguns podem discordar de tais atividades de Sri Bhagavan e Mahadeva e clamam que eles são injustos mas eles dizem que Bhagavan é o protetor do universo Sri Mahadeva seu representante sendo ambos uniscientes e todos auspiciosos não é possível que Bhagavan e Mahadeva sejam culpados por injustiça aqueles que os acusam dessa maneira em sua ignorância e limitação não podem entender o significado mais profundo das atividades deles Bhagavan e suas atividades estão além do raciocínio humano e por isso as pessoas inteligentes jamais devem pensar Isvara não devia ter feito isso deveria ter sido melhor ele fez aquilo Isvara é o mentor de todas as divas Isvara é o mentor de todas as divas e só ele sabe da necessidade de atar homens de indo limpia a doutrina da ilusão nós não temos como compreender a intenção de Isvara ao manifestar as divas no momento da criação e depois destruí-las a forma no momento da aniquilação cósmica tudo isso é lila de Sri Bhagavan as pessoas firmemente devotadas a Bhagavan experimentam imenso deleite ao ouvirem seus passatempos elas não gostam de ocupar-se em debates intelectuais sobre estes assuntos Niyaratyma falou está certo mas por que você diz que a doutrina amevada é contrária aos Vedas ao Vedanta e ao Gita perguntou Vashnavadasa respondeu se você examinar cuidadosamente os Upanishads e o Vedanta Sutra por favor diga-me quais os mantras e sutras apoiam a doutrina mayavade perguntou então eu explicarei o verdadeiro significado dessas declarações para provar que as mesmas não apoiam a doutrina mayavade em absoluto alguns mantras véticos podem aparentemente conter um ligeiro vestígio da filosofia mayavade mas ao se examinar os mantras que os precedem e sucedem aquela interpretação irá instantaneamente ser dissipada Niyaratyma falou irmão eu não chegaria a estudar os Upanishads e o Vedanta Sutra quando a conversa se situasse em torno de Niyaratyma estou preparado para discorrer sobre qualquer assunto por meio da lógica eu posso fazer um pote de barro virar pano e um pano virar pote de barro apesar de ter lido um pouco da Gita eu não me aprofundei nela assim eu não posso dizer mais nada sobre esse tema em vez disso deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta sobre outro tópico você é um sábio que é um sábio que é um sábio como a conclusão eu aceito toda esta essência como a conclusão de que todos os sábios estabeleceram a resposta da sua pergunta é que os Vashinavas não diz respeito a praçada dos Devas e Deves Shikrishna é o controlador supremo de todos os controladores portanto somente ele é conhecido como Paramêsvara todos os Devas e Deves são seus devotos e eles são designados para posições na administração dos assuntos universais os Vashinavas jamais desrespeitaram a praçada dos Bhaktas porque uma pessoa pode obter Sudabhakti a honrar seus remanescentes remanentes a poeira dos pés dos Bhaktas a água nectariana nectária que lavou os pés os pés deles e o alimento nectário que tocou o lábio dos Bhaktas são três tipos de praçada supremamente benéficos eles são os remédios que destrói a doença da existência material na verdade quando os manhavades adoram os Devatas e lhe oferecem comida os Devatas não aceitam porque tais adoradores estão contaminados pelo apego à doutrina da ilusão há uma ampla evidência disso nos Sastras e se você me perguntar eu posso mostrar-lhes as citações os adoradores dos Devas são completamente manhavades isso é prejudicial ao praticante de Bhakti e é uma ofensa a Bhakti deva acertar a praçada dos Devas quando ela é oferecida por tais pessoas se um Vashnava puro oferece praçada a Krishna aos Devas e Deves estes a aceitam com muito amor e começam a dançar e se um Vashnava depois de honrar depois honra essa praçada ele experimenta uma imensa alegria ou alegria imensa outro assunto para ser considerado é que a instrução do Shastra é todo poderosa e os Yoga Shastras orientam os praticantes do sistema de Yoga a não aceitarem a praçada de nenhum Devata e isto não quer dizer que quem pratica Yoga dê respeito a praçada dos Devatas isso simplesmente significa que deixar de aceitar a praçada ajuda os praticantes do Yoga Sadhana a alcançar a concentração em sua meditação similarmente em Bhakti Sadhana um Bhakta não pode alcançar a devoção exclusiva a Bhagavan o qual é objeto de sua adoração se ele aceitar a praçada de qualquer outro Deva logo é errado achar que os Vashnavas são contra a praçada de outros Devas e Deves os diversos praticantes apenas se comportam dessa maneira na tentativa de atingir a perfeição em suas metas respectivas conforme recomendam os Shastras Niyaratma disse perguntando tudo bem isso está claro mas por que você se opõe a matar animais e sacrifícios se os Shastras apoiam isso Vashnava Dasa respondeu não é a intenção do Shastra apoiar a matança de animais como declaram os Vedas Mahin Sarvani Bhutani não se deve cometer violência contra nenhuma entidade viva esta afirmação proíbe a violência dos animais tão logo a natureza humana seja fortemente influenciada pelos modos da paixão e da ignorância as pessoas irão ter ímpeto espontâneo da relação ilícita com o sexo oposto do consumo de carne e da intoxicação tais pessoas não pedem para os Vedas sancionarem suas atividades o objetivo dos Vedas não é promover tais atividades mas sim restringi-las quando os seres humanos estão situados no modo da bondade eles podem naturalmente abster-se na matança de animais da indulgência sexual e da intoxicação até neste ponto os Vedas transcrevem diversos meios para controlar essas tendências por esse motivo eles sancionam o contato com o sexo oposto por meio do matrimônio Viva Rha Ghyana a matança de animais em sacrifício e o consumo de vinho em certas cerimônias a matança de animais em sacrifício e o consumo de vinho em certas cerimônias por adotar tais práticas uma pessoa experimentará o declínio gradual dessas tendências e acabará conseguindo abandoná-las e este é o verdadeiro propósito dos Vedas eles não recomendam a matança de animais sua intenção está expressa nessas palavras do Srimad Bhagavatam canto 11 capítulo 5 texto 11 nós podemos ver que as pessoas desse mundo tem uma tendência natural para a intoxicação ao consumo de carne e ao desfruto sexual porém o Sastra não pode sancionar a ocupação delas em tais atividades por isso são tomadas medidas especiais por meio dos quais certo contato com o sexo oposto é permitido no matrimônio o consumo de carne na prática de sacrifício e o consumo de vinho num ritual conhecido como Sautramani Guiana esses peseitos tem por objetivo não só restringir a tendência licenciosa da população em geral mas também estabelecer sua conduta moral o propósito em si intrínseco dos Vedas ao tomar essas medidas é afastar as pessoas por completo de tais atividades a conclusão do Vashnava Dharma a este respeito é que não há objeção ao fato de uma pessoa de natureza regida pela paixão e ignorância matar animais entretanto alguém situado no modo da bondade não deve fazê-lo pois fazer mal a outras divas é uma propensão animalística no Si Narada explica isso no Simad Bhagavatam capítulo canto 1 texto 13 capítulo canto 1 capítulo 13 texto 47 arrasta-ni-sa arrasta-nam apadari apadani tchatus padam palguni tatra marratam divo diva chá divanam as entidades vivas sem mãos são presas das quais tem mãos formas de vida sem pernas servem de alimentos para os quadrúpedes criaturas pequenas são a sobrevivência das grandes dessa maneira uma entidade viva é o meio da substância da outra o veredito de Manus Smith 5.6 também é bastante claro a abstinência das atividades tais como indulgência sexual consumo de carne intoxicação geram resultados altamente benéficos embora o ser humano tenha inclinação natural para elas ninharatma então falou e perguntou sim mas porque os vachinavas fazem objeção a cinemônia xrada e outras atividades destinadas a retribuirmos nossa dívida com os antepassados vachinava dasa respondeu as pessoas preocupadas em cumprir deveres piedosos prescritos executam a cinemônia xrada de acordo com a divisão karmakanda dos vedas apesar dos vachinavas não fazerem objeção a isso o xastra declara devashi buddhaptan irmão pitrinão nakinkaro nanyão hinacharajão sarvatmaná jassaranão saranyão gatum kundam prahitya kartão simadbhagavatam canto 11 capítulo 5 texto 41 ó rei quando um ser humano abandona o ego de ser independente de bhagavan e aceita o abrigo completamente de shimukunda como refúgio supremo ele é desobrigado de suas dívidas com os devas sábios entidades vivas em geral familiares humanidade e antepassados tal devoto não está mais subordinado a tais personalidades tampouco está preso a servi-los consequentemente os bhaktas não se abrigam em bhagavan os bhaktas se abrigam em bhagavan consequentemente os bhaktas que se abrigam em bhagavan não precisam realizar cerimônia estrada e outras atividades de karmakanda destinada a isenção de dívida com os antepassados eles são orientados a adorar bhagavan oferecer bhagavat prachada aos antepassados e honrar bhagavat prachada com seus amigos e parentes niyaratma perguntou em que altura a pessoa tem a posição e aptidão para agir dessa maneira vashnava dassa respondeu agir dessa maneira é prerrogativa de um vashnava e a pessoa torna-se qualificada desde o momento que desperta a fé em harikata e harinama é dito no shrimadu bhagavatam canto 11 capítulo 20 texto 9 atatvar karmanikruvita navidhieta jayat 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 matkata shravanado shravanado vashradajajam nadjate uma pessoa será obrigada a ocupar-se em karma e seguir as regras e proibições associadas a esse caminho enquanto o desapego das atividades frutivas enquanto o desapego das atividades frutivas e dos resultados de atividades de atividades uma pessoa será obrigada a ocupar-se em karma e seguir as regras e proibições associadas a esse caminho enquanto o desapego das atividades frutivas e dos resultados de atividades não for despertado, como promoção aos planetas celestiais, por exemplo, ou enquanto não despertar fé em ouvir e cantar meu Lilacatá. Nyaratma finalmente falou, eu estou delitado em ouvir suas explicações. Vendo a sua erudição e refinado discernimento, minha fé no Vashnava Dharma acaba de despertar. Meu irmão Hari Hara, em nada lucraremos se seguimos com esse debate. Estes Vashnava são grandes mestres entre os panditas. Eles têm uma exímia habilidade para extrair as conclusões de todos os sastras. Poderíamos dizer o que quisermos para preservar nossa ocupação, mas duvido muito que tenha surgido alguém na terra da Bengala, ou mesmo em toda a Índia, que possa ser comparado a estar erudito renomado. E Vashnava, exaltado como Ninhai Pandita, vamos, o dia está chegando ao fim e será difícil atramessarmos o Ganga após escurecer. Nyaratma e seu grupo de professores partiram exclamando, Haribo, Haribo. Então os Vashnavas começaram a dançar e cantar, Jai Satitananda, Jai Satitananda. Assim o término do décimo capítulo, Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma e História. Amém. Amém.